Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta noite. A rede Alesp passa a transmitir a partir de agora, direto da Câmara Municipal de Arassatuba, a décima audiência pública do Orçamento 2020, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu convido neste momento para presidir os trabalhos, nesta noite, o deputado estadual Paulo Fiorillo. Para compor e participar da mesa desta noite, por favor, eu chamo agora a vereadora desta casa, a senhora Tiesa, e também presidente desta Câmara Municipal. Para se juntar a eles, eu chamo o senhor João Valero Santos Esgalha, ele que é secretário municipal da Fazenda, aqui de Arassatuba. Também para compor a mesa, por favor, eu peço a presença do senhor João Luiz Pérez Júnior, ele que é vereador de Buritama. Também convido para fazer parte da mesa o senhor Carlos Alberto dos Santos, vereador de Buritama também. E mais um vereador do mesmo município, o senhor Carlos Alberto dos Santos, perdão, Marinete Te... Marinete, eu vou falar o nome aqui, eu não sei se está certo, está bom? Marinete Teório, é isso? Tenório Cavalcante, vereadora de Bento de Abreu, por favor. E perdoe o erro na pronúncia do sobrenome. Por favor, podem se sentar à mesa aqui. E eu peço a atenção de todos que acompanhem a partir de agora o nosso vídeo institucional de três minutos, onde a gente coloca, esclarece o passo a passo de como estão sendo essas 19 reuniões das audiências públicas do orçamento. Por favor. É o maior evento da Assembleia Legislativa de São Paulo, fora do Palácio, 9 de julho. Os parlamentares vão ao encontro da população para ouvir as demandas da sociedade paulista sobre o orçamento estadual para 2020. Os 94 deputados estaduais que formam a Assembleia Legislativa de São Paulo assumiram a missão de defender os interesses da população de todo o Estado. Nas audiências públicas, a representação parlamentar estará a cargo dos deputados que formam a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, responsável pela análise da proposta da Lei Orçamentária Anual. 19 audiências públicas serão realizadas até o dia 23 de outubro, em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo. Durante as Assembleias, 20 pessoas terão tempo de 3 minutos para apresentar sugestões. Nós precisamos de uma ambulância. Gostaríamos de pleitear pista de atletismo em nossa cidade. As demais podem usar um formulário distribuído no local ou acessar o portal da Alesp no sítio www.al.asp.gov.br. O objetivo é recolher sugestões de todo cidadão interessado em contribuir com a elaboração da lei. A participação direta da população é a forma mais democrática para definir o destino dos recursos públicos, de acordo com as prioridades de cada região do Estado de São Paulo. As sugestões apresentadas nas audiências públicas ou pela internet até o dia 23 de outubro podem se tornar emendas dos deputados estaduais. É possível saber se a proposta se tornou emenda parlamentar através do portal da Alesp. Após cada audiência pública, as sugestões apresentadas pela população serão apresentadas no portal em relatórios, vídeos e notícias, garantindo transparência em todo o processo. As propostas da população serão analisadas por um deputado relator designado pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Será elaborada uma proposta final, unindo os desejos da população à proposta orçamentária enviada pelo governador João Doria. Após a aprovação do parecer na comissão, o projeto será discutido e votado em plenário. Para uma emenda ser incorporada à LOA, é preciso a aprovação da maioria dos deputados estaduais. Com a palavra agora, o presidente dessa sessão, o deputado Paulo Fiorillo. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindas, bem-vindos. Quero saudar aqui a presidenta dessa Câmara Municipal de Araçatuba, a vereadora Tiesa. Muito obrigado pelo acolhimento, obrigado pela presença. Quero saudar também o vereador João Esgalha. Aliás, desculpa, o secretário municipal da Fazenda de Araçatuba, João Valero Santos Esgalha. Obrigado, secretário, pela presença. Até porque tenho certeza que interessa muito esse debate, a sua pasta. Queria agradecer a presença do vereador Carlos Alberto Santos, de Buritama, do vereador João Luiz Pérez Júnior, de Buritama, e da vereadora Marinette Tenório Cavalcante Vaz, vereadora de Bento de Abreu. Obrigado pela presença. E também queria agradecer a assessoria dos deputados, que eu vou fazer aqui menção. Deputado Elton Moura, que tem acompanhado todas as audiências públicas pelo Estado. Do deputado Dirceu Dalbem, que está lá ao fundo. Do deputado Castelo Branco, que também tem acompanhado as audiências. Do deputado Estevão Galvão, que está lá fora. E do deputado Elton Moura, que eu já falei. Do deputado Gil Diniz, que não é da comissão, mas que está aqui acompanhando essa audiência. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome de vocês, queria agradecer o empenho e o esforço de todos os assessores. Aqui tem assessor da liderança do PT, mas tem outros assessores da TV Alespe, que tem acompanhado e feito essa cobertura. Bom, como é que vai ser a nossa dinâmica aqui? A ideia é que eu apresente rapidamente dois projetos que vão tramitar. Um deles já está na casa, que é o PPA, o Plano Plurianual. E o segundo é uma discussão sobre o orçamento de 2020. Mas eu vou utilizar o orçamento de 2019 para vocês também terem informações do que tem sido a execução orçamentária deste ano. A ideia das audiências, vocês viram no vídeo, mas eu queria reforçar um aspecto. É fundamental que a Assembleia vá ao encontro das pessoas para colocar à disposição desse debate orçamentário. É obrigação do governador, do governo do Estado, promover audiências públicas. E a Assembleia também o faz. Nós vamos receber a proposta orçamentária agora, no final desse mês de setembro. Possivelmente, na segunda-feira, no dia 30. E, a partir daí, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai debater o orçamento até a sua votação, no final do ano. Por isso que é importante que a gente também possa realizar essas audiências e ouvir as demandas regionais para tentar incorporá-las à proposta orçamentária. Lembrando que, na discussão que nós fizemos da lei de diretriz orçamentária, uma proposta apresentada para ser emendada a lei, era exatamente essa, a possibilidade de destinar recursos para que as demandas regionais pudessem ser incorporadas. Essa emenda não foi acatada, mas nós não desistimos desse processo, porque a gente acha que é importante valorizar quem vem e quem apresenta a proposta. Então, eu vou fazer a apresentação rápida e, em seguida, nós vamos abrir para o público, porque a audiência é pública. E, depois, se os vereadores, se o secretário quiser também, se quiserem fazer alguma manifestação, abriremos para encerrar. A ideia é que a gente tenha uma audiência de, no máximo, 1h30. Combinado? Alguém quer fazer alguma sugestão antes da gente iniciar? Ok. Só para eu não perder meu tempo, são exatamente 19h27. Então, vamos terminar, no máximo, às 21h. Dá tempo ainda de... A Tiesa está falando do prato típico de Arassatuba, que é no Bola 7, um dos lugares, que é o cupim casqueirado. Muito bem, então vamos para a apresentação. Podemos seguir aqui, é só... Então, eu falei do orçamento e o plano plurianual, podemos seguir. Bom, o que é o plano plurianual? O plano é um plano do governo para os próximos quatro anos. Ele mostra em que áreas o governo vai investir ou terá gasto nos próximos quatro anos. Ele é a base para o orçamento também dos próximos quatro anos. Então, tem uma importância grande, porque ele vai orientar a elaboração dos próximos quatro orçamentos. E é nele que estão definidos os programas que serão realizados pelo governo e quais são os resultados esperados. Pode seguir. Bom, o que a gente percebeu já numa primeira análise? A gente comparou os quatro anos do PPA anterior, de 2016 a 2019, com os próximos quatro anos, de 2020 a 2023. Então, tem um crescimento de 15,6%. O orçamento total do governo cresceu 151 bilhões, comparando um e o outro. Mas, se a gente atualizar, a gente percebe que tem uma queda de 4,1%, ou seja, 48 bilhões a menos. Isso é um primeiro problema que a gente destaca, porque, se a gente tem quatro anos pela frente, a gente precisava ter um crescimento real, se comparado com o quadrimestre anterior. Então, é importante a gente ter clareza disso. Pode passar. Os outros problemas encontrados. O governo retirou o quadro de investimentos regionalizados. Ou seja, se a gente quiser discutir o que está destinado para a região de Araçatuba, se aprovar do jeito que está, a gente não vai conseguir. Então, nós vamos tentar mudar essa lógica lá na Assembleia, para que facilite também o acompanhamento regional. O governo projetou um pequeno crescimento para os próximos orçamentos, que é a referência que eu fiz. E o objetivo estratégico, São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social, também foi retirado do substitutivo. E não colocou nada em troca. Por que a gente fala disso? Porque nós estamos vivendo um problema grave, que não é só de cidade grande, de cidade média ou de cidade pequena. É um problema do Brasil. No estado de São Paulo, a gente tem 3,3 milhões de desempregados. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse número chega a 10 milhões, se a gente considerar subemprego, gente que parou de procurar. E é um problema que atinge as famílias. Quando você tem um desempregado, quando você está desempregada, você tem problema para pagar suas contas, pagar o aluguel, começa a girar no negativo e as pessoas começam a ter problemas. Aí, vamos seguir o que eu disse a vocês. Eu queria fazer a comparação do orçamento de 2018 com 2019, considerando o mês de agosto. Como é que foi a execução orçamentária de 2018 e como é que está sendo a de 2019? Então, vamos lá. Receita total. A gente teve uma queda de 0,9%, se comparado agosto com agosto. Receitas correntes. Uma queda de 2,1%. Receita corrente são compostas por receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial e transferências correntes. Esse aqui é o grande problema do orçamento atual. E aí, se a gente comparar a receita tributária, que são os impostos, ICMS, IPVA, a gente vai ver que teve um crescimento. 5,9% a terceira coluna. Se a gente olhar os impostos, a gente vai ver que cresceu 5,9%. E o principal imposto do Estado é o ICMS. Ele cresceu 3,1% atualizado pelo IPCA. Bom, isso significa que o Estado de São Paulo não vive um problema grave como vive o orçamento do Brasil. Por que eu estou falando isso? A gente teve uma audiência com o secretário Meirelles, quarta-feira, e ele apresentou, no primeiro quadrimestre, dados que estão muito próximos, ou melhor, ainda num quadro pior do que a gente tem em agosto. Portanto, a situação de recursos do Estado, de recursos próprios, tem um crescimento. Próximo. Em 2019, até agora, o governo recebeu receitas de mais de R$ 165 bilhões, valor próximo a 2018. Os tributos, impostos, o governo arrecadou mais de R$ 120 bilhões, que é aquele crescimento que eu disse de R$ 5,9. Assim, no final de agosto de 2019, o governo tinha em caixa R$ 34 bilhões, R$ 34 bi, sendo R$ 26 bilhões em liquidez imediata. Esses dados são os dados do sistema de acompanhamento do orçamento que os deputados têm à disposição. Próximo quadro. Bom, aqui a gente fez uma tabela para mostrar qual é a situação por área saúde, educação, segurança e agricultura. Se a gente observar e comparar 2018 a 2019, saúde teve uma redução de 2,4%, educação, um crescimento de 1,2%, segurança, um crescimento de 0,8%, e agricultura, uma redução de 30,1%. Isso nas despesas, aquilo que o Estado coloca à disposição para a despesa. Mesmo com a dotação e arrecadação maior, o governo tem gastado, no total, quase o mesmo que 2018. Então, a gente percebe que houve um crescimento, mas há um gasto parecido com 2018. Gastou menos na saúde, 2,4%, que eu já falei, e assim por diante. Aí a gente vai para o próximo quadro, que são os juros e dívidas. Aqui está o principal problema do governo, do Estado, na situação atual. A grande parte dos recursos estão sendo utilizados para pagamento de despesas correntes. Juros e encargos da dívida cresceu 8,4% e a amortização da dívida cresceu 24%. Percebem que é um recurso grande que está sendo utilizado para pagamento de juros e amortização. Bom, aqui tem a explicação. O governo pagou até agosto mais de 7 bilhões de juros de dívida, o aumento de 8,4% e pagou também até agosto 4,8 bilhões para amortizar a dívida. Foram quase 13 bilhões para juros de dívida. Quase o mesmo gasto com a segurança pública que a gente viu lá. Próxima tabela, queria mostrar para vocês as despesas totais do governo, sempre comparando agosto com agosto. Se a gente olhar Arassatuba, que é a primeira linha, houve uma redução de menos 5%. 36 milhões a menos foram repassados para a região de Arassatuba, a região administrativa de Arassatuba. Próximo, investimentos do governo. Se a gente comparar agosto, setembro, Arassatuba, de novo a região administrativa, teve uma redução de 18%. E o valor total de investimento do Estado caiu 32%. Portanto, todas as regiões administrativas, todas tiveram queda. Isso é um problema gravíssimo para os municípios, porque menos recursos para as cidades que mais precisam. A execução orçamentária do governo. Em 2019, o governo arrecadou, até agosto, 6,7 bilhões a mais do que 2018. É a próxima tela, por favor. Ao mesmo tempo, gastou menos, 675 milhões com a saúde e agricultura em 2009, comparado com 2018. 2019 com 2018. Mas gastou 1,5 a mais com juros e dívidas em 2019, comparado com 2018. A região de Arassatuba recebeu 5% de recursos em 2019, a menos, comparado com 2018. Os investimentos, a mesma coisa, 22 milhões a menos, ou seja, 18%. Assim, conseguimos ver quais são as prioridades do governo, voltados muito mais para a questão dos juros e das dívidas. Agora a gente vai para as despesas totais do governo na região de Arassatuba. Eu não vou detalhar, mas aqui a gente tem todas as cidades, todas, o que, comparando agosto com agosto, e algumas tiveram crescimento, Andradina, por exemplo, teve crescimento, Auriflama, Barbosa. Mas vamos para as cidades que estão aqui. Buritama. Buritama teve menos 18%. Agosto de 2018, 37,1%. Agosto de 2019, 30,5%. Arassatuba, Arassatuba, é o terceiro, teve uma redução de 11%. Isso das despesas totais. Depois, se vocês quiserem, eu deixo, vocês vão poder olhar todas as cidades da macro aqui, até Valparaíso. Bom, despesas totais do governo, próximo slide, essa é a continuidade das outras cidades. Bom, se comparar agosto com agosto, as despesas totais do governo dos municípios, dos 43 municípios da região administrativa de Arassatuba, 34 receberam menos recursos em 2019, comparado com 2018. Foram 36,3 milhões a menos com despesas para a região, a queda de 5%. Agora vamos para o outro quadro, que é um quadro importante, que são os investimentos, os recursos que o Estado tem para investir nas regiões. Aqui, a gente tem Arassatuba, é a terceira da linha, menos 71%. Até agosto do ano passado, 12 milhões. Até agora, 3, até agosto passado, de agosto agora, 3,4%. Buritama, vamos achar Buritama, 39,974, 28,134, 17% a menos. Bento de Abreu, que eu não tinha falado, Bento de Abreu, 310 o ano passado, zero esse ano. Bom, aqui tem todas as cidades, se vocês depois quiserem, a gente pode disponibilizar. Como eu disse aqui, tem cidades que tiveram um crescimento de investimento, mas a maioria não teve, é só olhar o próximo quadro. Pode passar. 43 municípios da região administrativa de Arassatuba, 34 receberam menos recursos, se a gente comparar. Foram 22,6 milhões a menos, o que representa 18% dos recursos. Último slide, e eu termino. O governo diminuiu investimentos em todas as regiões do Estado, sendo que a região de Arassatuba recebeu 36 milhões a menos das despesas totais. Desses 36 milhões, o governo deixou de gastar na região de Arassatuba 22 milhões foram de investimentos. Menos dinheiro para a saúde, para hospitais, para a saúde, estradas, creches. Na realidade, o governo irá gastar menos nos próximos anos, comparado com os últimos quatro. O governo não mostrou os investimentos por região. Então, o que será que eles estão planejando para a região de Arassatuba? A gente ainda não sabe, e espero que a gente possa debater na Assembleia e descobrir antes de aprovar o PPA. Bom, queria agradecer, e agora a gente vai abrir para as perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Depois, se tiverem interesse, a gente disponibiliza para vocês poderem ter acesso. Muito obrigado. Só fazendo um lembrete que as pessoas que vierem se pronunciar, por favor, venham até aqui esse púlpito. Vai ser um púlpito? Isso aqui. Então, nós vamos começar com a Faustina Amorim da Silva, GCM, IANSP e APOSP. É isso? Dona Faustina, se a senhora tem que subir por aqui. Dona Faustina, são três minutos para cada pessoa. Eu vou marcar aqui no meu cronômetro, aviso a senhora quando estiver faltando um minuto. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Principalmente a mesa composta pelo deputado, Tiesa e demais autoridades. Eu sou presidente da comissão consultiva mista do IANSP e é em nome do IANSP que eu estou me pronunciando essa noite. As sugestões seriam em diversos setores, principalmente na educação, da qual eu faço parte. Mas vou me ater a falar sobre a saúde do servidor, que é o que nos compete falar sobre o IANSP. Bom, nós sugerimos a destinação de recursos orçamentários que garantam um investimento público estadual no IANSP, no mínimo, no mesmo valor destinado pelo funcionalismo público estadual à instituição. Nós, servidores públicos, contribuímos compulsoriamente e religiosamente com 2% dos nossos salários, usando ou não a instituição. São anos de atendimento precário no hospital de servidor público estadual e na rede conveniada como um todo, seja para marcação de consultas ou para marcar exames de imagem com demora interminável, para além de 60 dias. Filas que só aumentam com o passar do tempo. O hospital do servidor público, sucessiva vezes, foi assunto de matérias na TV de maneira negativa. A situação dos funcionários públicos, usuários do IANSP, é precária, insuficiente e aflitiva. Falta dinheiro, pois o governador do Estado não coloca sua contrapartida patronal na mesma proporção dos nossos descontos do IANSP. Soma-se a esses problemas a falta de gestão. Os problemas são denunciados exaustivamente pelos representantes da CCM e IANSP e muito pouco é feito pela administração para resolvê-los. A falta de pessoal para atendimento se agravou com a suspensão de concursos para médicos. Nós precisamos de um conselho administrativo, fiscal e consultivo. São 8.798 vidas em Araçatuba sem atendimento hospitalar e um serviço precário e insuficiente de clínicas e laboratórios. É imprescindível a destinação de recursos orçamentários do governo, no mínimo, no mesmo valor destinado pelo servidor público, que garantam aos usuários do IANSP um atendimento condizente com sua dignidade humana. Tenho mais ainda? Tem, pode seguir. Bom, sobre infraestrutura, previsão de recursos orçamentários para reformas, ampliações, modernização da infraestrutura, de equipamentos sociais nas regiões paulistas, com piores indicadores dessa infraestrutura. O governo precisa fazer sua parte, contribuindo com os 2% aos cofres do IANSP, que são descontados compulsoriamente do nosso salário. Em Araçatuba, estamos há quase 120 dias sem atendimento hospitalar, pois, desde o dia 30 de maio, a Santa Casa de Misericórdia rompeu convênio com o IANSP, o que foi denunciado em várias matérias de jornais locais, porém, até agora, sem solução. Pacientes oncológicos que precisam de atendimento hospitalar para quimioterapias estão tendo que se deslocar para outras cidades distantes, pagando o próprio transporte. É muito grave a situação dos usuários do IANSP, não só aqui em Araçatuba, mas como em todo o estado de São Paulo. Então, a proposta maior que a gente foca nessa noite é cobrar do governo essa contrapartida patronal de 2% aos cofres do IANSP, para que os servidores públicos que pagaram a vida inteira um IANSP tenham uma vida digna, pelo menos em questão de saúde. Muito obrigado, dona Faustina, Amorim da Silva. Queria só informar que nós estamos ao vivo pela TV Alesp, também pelo Face, YouTube e assim por diante. Vou passar agora para a vereadora Tiesa. Antes só de passar para a vereadora, eu queria perguntar se mais alguém gostaria de perguntar, fazer sugestões, apresentar demandas. Se quiserem, ainda há um tempo, é só levantar a mão e a gente já registra, ok? Então, vou passar para a vereadora Tiesa, que é a presidenta desta casa. Boa noite para todo mundo. Boa noite, deputado Paulo. Em seu nome, gostaria de saudar também os assessores dos deputados que estão aqui na nossa casa. Boa noite, seu Esgalha, que aqui representa o prefeito. Estivemos aqui ontem, fazendo audiência pública de finanças também. Boa noite, meus colegas vereadores da região. Eu inicio dizendo que é muito triste. A gente vê a nossa região com dados tão ruins. E aí eu já faço aqui um apelo para que a presença desta região no orçamento de 2020 seja bem mais significativa. Acho até, e eu vejo muito isso na figura do Dilador, o prefeito de Aracatuba, a preocupação com a região a partir da cidade-sede, que é Aracatuba, e com certeza esses dados nós vamos passar para ele. Gostaria até de aceitar a sua oferta e deixar aqui, viu, deputado, todo aquele material para que a gente possa incluir essa discussão nos debates. Quero cumprimentar o pessoal que veio, faço isso em nome da Faustina, e dizer que esta demanda que ela traz é séria, complicada, e esta casa criou uma comissão de vereadores para analisar e acompanhar essa situação dramática dos funcionários públicos estaduais, que, como disse a Faustina, eles contribuem regularmente e não têm regularmente o serviço. Muito longe disso. Então, eu tenho a impressão que a comissão já deve estar concluindo os trabalhos que eles estão realizando e já sabemos que eles estiveram em São Paulo e a gente espera resultados melhores. Mas, independente disso, eu penso que a demanda que ela trouxe já deve ser inserida no rol daquelas que esta audiência deve se dispor. Queria dizer, finalmente, que eu acompanho essa audiência há muitos anos, hoje, fazendo a revisão dos pedidos que a gente sempre apresentou, e eu vou deixar aqui, deputado, uma cópia também do ofício, e depois nós vamos lançar toda essa relação de pedidos no site, dizer que, felizmente, alguns desses pedidos que a gente já vinha apresentando, eles se resolveram, como, por exemplo, o AME cirúrgico, que foi uma conquista muito grande para a nossa região e muito boa, que também vem aí acudir um problema muito grave. E eu clamo aqui, como sempre tenho feito, para que o governo do Estado olhe melhor a área rural. A gente teve programas muito bons, como o Melhor Caminho, que ajudou as prefeituras a melhorar a sua malha viária rural, e a gente pensa que isso é um cuidado muito especial que é preciso ter para o interior, principalmente. A gente pergunta para um produtor rural, para o pessoal da zona rural, qual é a primeira necessidade? Estrada. A segunda necessidade? Estrada. A terceira necessidade? Estrada. Porque, sem estrada, não é possível que tenha um mínimo de condições dignas de vida e de produção na área rural. Então, eu tomo a liberdade de passar, a vossa excelência, a nossa reivindicação, através de um ofício, na expectativa de que deputados e o Executivo olhem com um olhar mais carinhoso para a nossa região. Apenas isso. E fica aqui o convite para comerem o nosso cupim casqueirado, que ninguém faz isso, viu, deputado? Lá no Bola Sete fazem muito bem em outros lugares. Inclusive, quem criou o cupim casqueirado é um prestador de serviço dessa casa, que já foi servidor aqui também, o montor. E a gente já colocou em lei, como um prato típico, o nosso cupim. Então, fica aqui a Arassatuba à disposição de vocês e feliz de receber as pessoas que não são daqui, que voltem sempre para a nossa cidade. Muito obrigada. Eu queria só registrar duas questões aqui. A primeira é dizer que já está disponível ali o pendrive com o Emílio para aqueles que quiserem utilizar aí das informações. Segundo, que eu já passei as mãos do assessor, do presidente da comissão, o Elton Moura, para que a gente leve as 16 reivindicações que foram apresentadas, além da questão que a dona Faustina já levantou. E, por fim, não menos importante, dizer que eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, de experimentar o cupim do Montoro e a costela que fica ao lado, para a senhora ver que eu conheço. O cupim fica na esquina e, para quem não quer cupim, tem uma costela ao lado. Então, muito obrigado pela sugestão. Tenho certeza que quem não é da cidade vai conhecer o pessoal que veio de São Paulo, que veio de outros lugares. Bom, queria passar agora a palavra para a senhora Aurora Pereira. A senhora Aurora Pereira, CPP Arassatuba, CCM. É isso? Por aqui, pela minha esquerda, eu vou avisar a senhora do tempo. Quando estiver faltando, um minuto. Boa noite para todos. Boa noite à mesa. Vou ser bem suscita, porque o tempo é pouco. Eu sou a Aurora, juntamente com a Faustina, faço parte da CCM. Todas as quinta-feiras nós estamos em São Paulo para reivindicar coisas para o Iansp, para a nossa região, para todo servidor. Bom, eu venho aqui solicitar que tenha mais hospitais para a nossa região, para que não fique sufocado só a Santa Casa, certo? Eu quero solicitar mais verbas para a nossa região, tanto para os laboratórios, como para as clínicas, quanto para os médicos, para que eles atendam melhor os usuários, certo? Eu quero que melhore a tabela dos médicos, quero a melhoria do atendimento dos laboratórios para os procedimentos, e que não tenha tanta demora, porque vai lá, faz a consulta e demora um ano, seis meses para poder fazer os procedimentos. Não está certo isso, depois que o cara morreu, não adianta. Outra coisa, quando o doutor Polara, ele tomou posse como superintendente lá do Iansp, ele foi lá na comissão consultiva mista e ele disse o seguinte, que ele iria criar em todas as cidades o credenciamento para todos os hospitais e que todos os hospitais iriam ter médicos de todas as especialidades e que o paciente iria ali naquele hospital, ali ele iria ser atendido por tudo, que ele não iria ficar assim, vai com a guia aqui, depois vai com a guia lá, depois vai no médico, depois vai na Santa Casa. Não, você chegou lá, você é atendido naquele hospital com tudo, só que eu venho solicitar que ele compre com isso, porque chega de ficar andando e vai tirar a consulta, e vai para o laboratório, e vai para a Santa Casa. Certo? É isso, que ele, por favor, por favor, ele compre isso, que ele disse para a diretoria da CCM de todas as cidades do dia que ele tomou posse. Muito obrigado. Muito obrigado, Dona Aurora. eu vou já passar para registrar, se o pessoal tiver dificuldade, já fala com a senhora, porque está manuscrito, talvez a gente tenha mais dificuldade. Bom, queria então agora passar a palavra ao vereador Carlos Alberto dos Santos, vereador de Buritama. Carlos Alberto, pode usar aquele lá, melhor, porque está na transmissão ao vivo ali, você usa lá. Muito obrigado. Eu vou te avisar quando estiver faltando um minuto. Boa noite, deputado. Boa noite, Tiesa. Meus colegas vereadores, ao Paulo, que também compõe a pasta aqui no município de Araçatuba, aos assessores dos demais deputados que estão aqui, e a todos que se faz presente. Vereador de Buritama, uma cidade também que nós já vimos aí nos gráficos com enormes dificuldades, principalmente na área da saúde. e eu venho aqui trazer também as nossas angústias, as nossas dificuldades. Eu conversava ali com o meu amigo João, que também é vereador de Buritama, e nós apontamos aqui três questões que a gente não poderia deixar de relatar aqui e aproveitar essa oportunidade. Primeiro, há questões com as filas com especialistas na área da saúde. Cidade de Buritama, muito embora ela é obrigada a gastar 15%, nós gastamos 28% com a área da saúde, mas ainda há uma carência muito grande. E nós vimos aqui nos gráficos o governo do Estado ainda penalizando mais os nossos municípios, principalmente os municípios pequenos. Então, é uma questão que a gente aproveita para chamar atenção e aproveita que o deputado que está aqui, muito comprometido com essa causa, e que a gente possa corrigir essas distorções. Também nós tivemos bastante dificuldade durante esse ano, eu não sei se isso foi apenas de Buritama, nós tivemos bastante dificuldade com os remédios de alto custo, deputado. Os remédios de alto custo em Buritama, nós tivemos, eu não sei se já foi sanado o problema, é um problema muito sério nesse sentido, e que nós, vereadores, tivemos muitas reclamações nesse sentido, e que a gente sabe que é um problema sério, porque a grande maioria que não tem o poder aquisitivo, principalmente o remédio de alto custo, ele fica à mercê do Estado. E ficando à mercê do Estado com o orçamento já bastante acanhado, não precisa nem dizer que a dificuldade vai aumentar. Então, a gente chama atenção para essa questão também. E, por final, a vereadora Tiesa relatou aqui, eu também concordo, eu sou da área rural do município de Buritamba, e eu recordo que nós tínhamos, há um tempo atrás, Tiesa, nós tínhamos um programa que eu julgo bastante importante para os municípios, principalmente Buritama, que é composta por pequenas propriedades, que era o Programa Estadual de Microbacias, e que eu, em contato, que eu também milito na área rural, e sei o quanto foi importante esse programa, principalmente para os pequenos produtores. E queria deixar registrada aqui a atenção para essa situação também, que eu tenho certeza que não só Buritama, os municípios pequenos vão agradecer nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade me concedida nesse momento, e eu tenho certeza e parabenizo a iniciativa do deputado Paulo Fiorillo, que relato aqui, há pouco mais de uma semana, nos atendeu muito bem no gabinete dele em São Paulo, é uma pessoa digna e que nós sabemos que podemos contar com ele em quaisquer situações que sejam. Muito obrigado, deputado. Obrigado, vereador Carlos Alberto. Agradecer as suas palavras. E agora passo, então, a palavra ao vereador João Luiz Pérez Jr., vereador de Buritama. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Paulo. Boa noite, vereador de Eza, vereador Manete, secretário João, vereador Carlos Alberto. Bom, eu vou reportar aqui, não especificamente a minha cidade, mas as cidades menores de 20 mil habitantes, que a grande, todas, imagino que todas elas são, a maior geradora de emprego é a prefeitura. e a nossa região foi tomada pela cana, pela usinas, e aí muitas delas quebraram e muitos dos trabalhadores estavam postados lá, foram demitidos e as cidades quebraram, praticamente. Um caso desses específico é a Breja Alegre, que lá tinha uma usina enorme, com 700 funcionários, e lá todos foram demitidos. então eu queria ver que se o governo do Estado pudesse criar a nossa região, desde quando me conheço por gente, eu ouvi falar que a nossa região é a segunda região mais pobre do Estado de São Paulo. E aqui a geração de emprego, criar alguma coisa para a geração de emprego, ou cursos profissionalizantes para essas pequenas cidades, para ver se as pessoas conhecem alguma coisa para poder fazer alguma coisa nas suas cidades. e outra coisa também que eu trabalhava na área social e o programa de transferência de renda do governo do Estado, o Renda Cidadã e o Ação Jovem. O Ação Jovem, praticamente, eu saí no começo desse ano, praticamente parece que está sendo extinto, porque eles não mandam mais isso. E o valor de R$ 80,00 por família ou por jovem, Paulo, é um valor que desde quando surgiu o programa o valor mesmo, não aumentou um centavo, nada. E agora eu vi que o Dória baixou o decreto logo no começo do ano, continuou com esse mesmo valor, o novo decreto sobre o programa de transferência de renda ou renda cidadã e continua esse mesmo valor, para ver se aumente um pouco, porque a inflação veio, tudo aumentando e o programa... Então, esse pessoal que está dentro desse programa, de poder fazer um curso profissionalizante também, para poder gerar uma renda mais para a família e criar, tentar gerar emprego nessas cidades, porque os pequenos municípios sofrem demais. E outra coisa também é a ajuda das Santas Casas, que nem Buritama, tem uma Santa Casa que atende cinco municípios e lá, só não fechou porque o prefeito também aumentou demais o repasso para a Santa Casa, porque o custeio está difícil, tudo está caro, o SUS, a gente já sabe que é difícil, não é, o deputado? Então, a minha demanda é essa daí. Obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer aqui ao vereador João Luiz Pérez. Só para que a gente possa também ter clareza aqui, a gente tem um foco muito grande na questão da saúde, os hospitais da região, como disse a Aurora, a questão da verba para a saúde, do Iansp, que é essa demanda dos 2% que a Faustina trouxe, e a Tiesa coloca aqui um problema que é um problema grave, sério, que é a questão da zona rural, as estradas, a mesma que o Carlos levanta, mas também essa questão de aumentar repasses para a região. Acho que esse é um debate que nós vamos ter que fazer, porque não é possível, nesse momento tão difícil para os municípios, a gente ter menos recursos para serem investidos. Depois tem essa questão, o Carlos também falou da saúde, dos remédios de alto custo, e o João traz essa questão da transferência de renda, principalmente nesse momento de desemprego, dando como exemplo a cidade de Brejo Alegre, mas não é só Brejo Alegre. Eu queria perguntar se mais alguém gostaria de levantar alguma sugestão, se essas aqui contemplam um pouco as demandas de quem veio. Bom, então, o que eu queria só para a gente poder amarrar aqui e encerrar essa audiência antes do teto que eu tinha estabelecido. Isso é um recorde. Na questão do emprego, só aproveitar aqui os vereadores, o secretário, o secretário João, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou uma proposta de 11 polos de desenvolvimento econômico. A Arassatuba está nesse polo, tem outras cidades, Birigui está em um dos polos, e assim por diante. A meta da secretária, da Patrícia Hellen, é gerar um milhão de empregos. Não necessariamente emprego em carteira assinada, mas empregos que possam gerar renda. A expectativa é nos próximos três anos e meio. E eu acho que há uma oportunidade grande, Joãozinho, nesse aspecto, para a gente tentar também apresentar a secretária essas preocupações. Por exemplo, transferência de renda. Não dá para não ter algum tipo de reajuste. Qualificação de mão de obra, no caso do pessoal que perdeu o emprego nas usinas. Terceiro, a questão de como é que você incentiva, principalmente, as regiões que mais precisam. O Vale do Ribeira, em especial o Alto Vale, é onde você tem os maiores problemas, tanto de infraestrutura viária, como de renda. Depois, aqui, não sei se é a segunda região, não tenho esses dados atualizados, mas a gente tem que verificar. E aí tentar ver como é que é possível, nesse diálogo, no orçamento, mas também com o governo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pautar esse debate. Eu queria deixar aqui alguns convites para quem puder, em especial aos vereadores, secretários. Um deles é o seguinte, no dia 8 de outubro, às 19 horas, lá na Lespe, a gente vai ter um evento com o Consulado da China. Todo mundo sabe que a China é um dos países que mais tem interesse no investimento no Brasil. Aqui, existe uma perspectiva de dialogar depois com esses investimentos. Então, se alguém tiver interessado, se o prefeito tiver interessado, está feito o convite. segundo o convite, no dia 21, a gente vai ter uma reunião com a secretária Patrícia Ellen, que discute os polos de desenvolvimento econômico. Então, eu queria deixar o convite, vai ser às 4 da tarde, também lá na Lespe, se vocês puderem participar, os vereadores com as demandas de desenvolvimento econômico, vereadores e vereadoras, prefeito, nessa pauta com a Patrícia. E, na outra, com a China, a ideia é ter uma aproximação e ver qual o interesse, se há interesse, por parte de empresários para a instalação de equipamentos, investimento, e assim por diante. Da China, às 19 horas. A gente vai ter a presença de um professor da Unicamp e da Unesp, da consulesa chinesa e de um ex-prefeito do Vale do Paraíba, que conseguiu levar duas empresas chinesas que já estão instaladas e funcionando. Portanto, são experiências exitosas e que podem ser ampliadas, dependendo, é óbvio, do interesse do país, da China. Mas a gente não está fazendo só com a China. Teve uma conversa já com a Itália e a gente vai fazer mais conversas. Está marcado com a Suécia, a gente quer discutir com a Alemanha, queremos discutir com o Japão, com países que podem também ajudar. Porque, nesse momento de dificuldade, quanto mais gente puder ajudar, mais chances a gente tem de tentar minimizar os efeitos do desemprego e desse momento de crise que a gente vive. Perfeito. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deputado, eu queria só uma pequena intervenção. Eu imaginava que mais pessoas pudessem vir aqui. Eu até comentei com vossa excelência que, de todos os que eu acompanhei, esse é o que tem menos pessoas presentes. Eu não sei se é por conta do horário, do dia, mas eu gostaria que fosse consignado aí, na ata deste trabalho, mais dois pleitos. A questão da universidade na nossa região. Nós temos o Nesp aqui, que precisa também do olhar do governo do Estado. Inclusive, nós temos o CAOE aqui, o CAOE, que é o Centro de Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais. É um trabalho inédito, espetacular, que atende o Brasil inteiro e pessoas fora do Brasil, que nós estamos passando bastante dificuldade, inclusive com outros cursos da Unesp, e a questão de infraestrutura. A região tem se mostrado, tem acenado para a questão do desenvolvimento do turismo. E a infraestrutura tem muita importância, não apenas para o turismo, mas para outras áreas do desenvolvimento econômico. Então, investimentos aí em galeria, em acertar pavimentação, em sinalização aérea, de solo, de trânsito, de rua, isso aí é muito importante. Então, eu fico aqui, mas essa demanda, que eu tenho certeza que não é só nossa, aqui de Aracatuba, porque tem vários municípios que também têm grande expectativa com relação ao turismo como uma saída para a nossa crise econômica e de desemprego. Vereadora, duas coisas. Com relação a universidades, a Lespe instalou uma CPI que tem discutido os problemas das universidades, das três universidades do Estado, a Unesp, a Unicamp e a USP. E, de fato, há um problema gravíssimo de investimento, a senhora está acompanhando, tanto do ponto de vista dos repasses para as universidades federais, mas também para as estaduais. O governador se comprometeu em não cortar recursos das universidades e manter o mesmo valor que foi investido ou que foi combinado para esse ano. Então, nós vamos acompanhar. E a questão do turismo, eu acho que esse é um debate importante, que, se alguém daqui for na Patrícia, nessa audiência que eu falei, talvez pudesse pautar, porque Aracatuba não aparece em um dos polos que é do ecoturismo. O ecoturismo, eles focaram no Vale do Ribeira. mas eu acho que há espaço para dialogar, em especial, com uma região como essa, com rios, com uma beleza natural que pode ser explorada. Então, nós vamos registrar as demandas, tanto a questão da universidade, da Unesp, como da questão do turismo. Ok. Então, eu queria agradecer, devolvo a palavra para a Silvia para o encerramento, ou quer que eu encerre? O senhor pode encerrar? Muito obrigado, então. Então, eu queria, em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, dos parlamentares que mandaram representantes, tanto da comissão como os que não são da comissão, queria agradecer todos que vieram, sei que é uma sexta-feira, é sempre difícil, queria agradecer a Marinette, queria agradecer a Tiesa, o João, o Joãozinho, o Carlos, os assessores, os que nos acompanharam pela TV Alespe, pelo YouTube, pelo Facebook e a próxima audiência será em Ribeirão Preto. Franca, primeiro. Ah, primeiro Franca ainda? Depois Ribeirão Preto à noite na segunda. Franca, quando vai ser Franca, amanhã? Segunda-feira, 11 da manhã. 11 horas Franca e à noite, às 19 horas, Ribeirão, aqui tem uma tabelinha, já vou aproveitar fazer a propaganda. Não? Mudou, mudou, mudou. Eles já atualizaram tudo. Bom, mas é assim, Franca, de manhã às 11 horas, Câmara Municipal de Franca, e às 19 horas, Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Na de Ribeirão Preto estaremos eu, deputado Paulo Fiorillo, deputado Dalbem e Alex da Madureira, que vão conduzir a audiência lá na Câmara de Ribeirão. Depois, as outras, nós temos um calendário, mas no portal da Assembleia está disponível, é mais fácil, porque nós tivemos trocas de datas. Queria agradecer a todos, a todos que nos acompanharam, uma boa noite e espero que vocês aqui aceitem a sugestão feita pela vereadora presidenta dessa casa, Tiesa, para que conheçam, os que não conhecem, o Cupim Casqueirado. Muito obrigado. Aplausos Música 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 Legenda Adriana Zanotto